Juxa R 190G. Monitor médico monocromático de 19 polegadas 1 megapixel. Este monitor possui um painel de exibição LCD IPS de 19 polegadas, com resolução de 1280x1024. Uma proporção de exibição mais quadrada de 5 a 4. Brilho calibrado de 800 candelas por metro quadrado. Contraste de 1001. Ângulo de visão de 178 grau. E calibração de com na fábrica. Tudo isso torna este monitor extremamente adequado para a geografia de subtração digital. Também é bom para imagens gerais de raio-x, como raio-x móvel e C-ARM. Equipado com quatro botões físicos de borracha. Clique para ficar crocante e confortável. E os usuários podem facilmente operar o menu. Um interruptor oscilante no quadro inferior, que pode desligar totalmente a energia para melhor segurança. O monitor vem com três portas, IDP, HDMI e DVI-D. DVI-A e VGA também podem ser conectados com adaptador opcional usando a porta DVI. Um pino de aterramento é fornecido para maior exigência de segurança. Monitor é fornecido com suporte multifuncional, alterando o ângulo da dobradiça. A altura e a inclinação do monitor podem ser ajustadas. O suporte também pode ser facilmente removido. E instalado com montagem VESA Universal 100mm. Juxa R190G. Monitor médico monocromático de 19 polegadas 1 megapixel.